Alô, poderia falar com a tropa da VS? Alô, 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 alô O Gustavo da VS que comanda a porra toda Esse é o Gustavo da VS, dono do puteiro Vem pra cá, vem fuder, vem pra cá, vem fuder O papai tá excitado, tá querendo te comer Vem pra cá, vem fuder, vem pra cá, vem fuder O papai tá excitado, tá querendo te comer Hoje eu quero catucar Vamos catucar, vamos catucar, vamos catucar Elas fica de quatro, nós bota sem dó Vamos catucar, vamos catucar Elas fica de quatro, nós bota sem dó Vamos catucar, vamos catucar Elas fica de quatro, nós bota sem dó Elas fica de quatro, nós bota sem dó Vamos pegar a mulherada Uh, 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 uh Vamos catucar, vamos catucar Elas fica de quatro, nós bota sem dó Elas fica de quatro, nós bota sem dó Tu gosta ou não gosta? Oi realmente, eu não sabia Que existia sentimento na novinha Oi me desculpa, minha conduta É que eu sou cria vivido na putaria É que eu sou cria vivido na putaria Noi te catuca, noi te empurra E vai embora pensando em outra puta Noi te catuca, noi te empurra E vai embora pensando em outra puta Noi te catuca, noi te empurra E vai embora pensando em outra puta Vai embora pensando em outra puta Noi te empurra E vai embora pensando em outra puta Vamo catuca, vamo catuca, vamo catuca, vamo catuca, vamo catuca, vamo catuca, vamo catuca Alô, poderia falar com a tropa da VS? Alô, alô O Gustavo da VS que comanda a porta Esse é o Gustavo da VS, dono do puteiro, dono do puteiro, dono do puteiro E aí Obrigado.